Vamos falar a respeito de interdição da Leste-Oeste para a construção do viaduto. Com essa interdição, o trânsito, claro, fica pesado, né? E aí todo mundo já quer saber quanto tempo vai durar a obra, quando vai ser concluída, o que vai acontecer de melhoria ali na região. Patrícia Piaça está por ali pela região e vai trazer tudo pra gente. Pathy, como é que tá o trânsito por aí, hein? Pesado? Pesado, viu, mano? Castelo Branco, trânsito pesado. Desse trânsito que normalmente já é intenso, mas tá fluindo, tá andando devagar aqui, mas tá andando, né? A gente tá no cruzamento da Castelo Branco com a Leste-Oeste, onde iniciou-se essa obra no dia 12 de maio com estudos, né? E agora serão colocados tapumes, as máquinas começam a chegar pra fazer aquela obra mais intensa. A Castelo Branco, né? Que, na verdade, a Leste-Oeste vai sobrepor a Castelo Branco neste elevado pra dar mais fluidez ao trânsito. Quem vai dar os detalhes pra gente dessa obra avaliada em 14 milhões de reais e que tem prazo de oito meses pra ser concluída é o secretário de Infraestrutura, Dênis Pereira. Secretário, bom dia pro senhor. A gente tá falando bastante desde bem cedinho aqui do trânsito da região, que tá pesado. A Avenida Ianguera também acabou impactada com essa obra, né? O senhor já deu um giro por aí. Como que tá a situação na avaliação do senhor? Bom dia. Bom dia, bom dia, Emanuela. A gente entende a complexidade de uma obra dessa magnitude que não deixa de impactar ou de trazer um mínimo de transtorno. Mas nós fizemos aqui muitos estudos ao lado da Secretaria Municipal de Mobilidade, os engenheiros de tráfego, trabalhou muito aqui, inclusive ficamos aqui nos finais de semana, tanto sábado quanto domingo. E evidentemente que não deixa de trazer aí um mínimo de transtorno. Mas a determinação do prefeito é muito clara que nós possamos cumprir o cronograma da obra. E pra gente cumprir o cronograma da obra, a gente tá fazendo dentro do que nós planejamos.